O tipo de pessoa, número 3, que tenta resolver uma falta de uma foto boa. É a pessoa que vai lá, quer resolver. Puxa, eu tenho a minha empresa, está mó correria aqui. Eu vou lá e preciso resolver meu problema. Eu contrato um fotógrafo. A pessoa vai lá, ela contrata um fotógrafo, que nem os que tem aqui na nossa aula. E vocês são muito bem-vindos, espero que vocês fiquem aqui em todas, tá? Ela vai lá, contrata um fotógrafo. O fotógrafo de alimentos, ele é especializado nessa parada. Ele domina essa parada. Ele chega num lugar, ele faz uma baita de uma foto. Ele vai, assim, elevar o nível do seu produto lá em cima. É a foto que ele vai fazer pra você. Ah, você tem esse brownie, ele vai pôr a luz, vai pôr a outra, vai pegar, fazer o clique. Alguns editam, alguns fazem a foto direto com a luz. O negócio é muito louco, vai sair uma foto foda. Beleza, está tudo bem até aí. O problema é que depois que o fotógrafo vai embora, você não tem mais independência pra criar o teu conteúdo. Você vai precisar dele pra fazer outros tipos de trabalho. E eu já vou falar uma coisa. É legal você ter fotos superproduzidas, porque isso vai te dar uma moral no seu negócio. Vai elevar o nível das coisas. Vai falar, puxa, tem credibilidade, as pessoas vão levar a sério, você vai ganhar autoridade, porque o nível das fotos estão muito boas. Só que você precisa gerar movimento o tempo todo na sua rede social. Se você quer vender, a rede precisa de movimento. E o movimento que eu falo não está só no seu feed. Está em você fazer stories, está em você fazer um vídeo de reels, está em você, de repente, colocar uma foto bem produzida de um momento casual no teu restaurante, de uma foto sentada na mesa. Não necessariamente aquela foto superproduzida que o fotógrafo fez. Outros tipos de conteúdo que não são o conteúdo que vai no cardápio. É o tipo de conteúdo que vai na sua rede social. Que é o conteúdo que vai ter influência com as pessoas que acompanham. É o conteúdo que vai estar humanizado. Que a pessoa vai ver, vai falar, alguém estava sentado nesta mesa e tirou uma foto do prato do jeito que estava. Eu não estou falando que um é certo e um é errado. Eu estou falando que a soma dos dois é o conteúdo ideal para você. ter umas fotos de superprodução muito bonitas, que você pode até ficar repetindo essas fotos de vez em quando para manter o feed bem bonitão. E você precisa estar intercalando com fotos de dia a dia. Foto de rotina da tua cozinha, foto de rotina do cliente. E para aí vai. Então, essa independência é importante. Por isso que eu falo, você quer contratar um fotógrafo? É uma solução que você tem rápida. Você vai ter essa solução. Só que o fotógrafo, ele não mora no teu restaurante. O fotógrafo não vai estar lá no seu dia a dia. O fotógrafo não vai estar todo santo dia na tua casa quando você fizer uma receita boa, você quiser tirar foto para postar na rede social. O fotógrafo, ele não vai estar no almoço de família com você quando você tem uma ocasião especial para registrar uma foto e mais um conteúdo para subir. O fotógrafo, ele não vai estar, às vezes, quando você estiver 10 horas da noite fazer a larica noturno e sair uma receita legal, um momento para você soltar um stories apetitoso. Entendeu? Então, assim, vale investir? Cara, vale. Os fotógrafos, assim, é a nossa base. É fotografia. Cara, que legal que existe essas pessoas que podem entregar isso para você. Mas a tua independência é muito valiosa. A sua independência de criação, de saber pegar um aparelho que você está todo dia no bolso. Cara, todo dia você está com isso daqui no bolso. Ou seja, se você sabe lidar com isso da forma certa e ele está sempre no seu bolso, qualquer momento que surgir alguma ocasião especial, você sabe sacar ele, criar uma imagem bonita e já vira conteúdo. E é essa independência que vai fazer você ter conteúdo o tempo todo. De forma simples, sem gastar horas e horas e horas produzindo. Não, cara, é prático. Cara, final de semana, eu estava comendo uma torta de chocolate. Falei, nossa, que torta bonitona. O que eu fiz? Coloquei uma música sensual da Pantera Cor-de-Rosa, filmei a primeira colherada da torta, filmei a colherada da torta, e de repente isso já virou um rios que em duas horas já tinha mais de 100 mil visualizações. O que era? A torta com uma colherada. Com a luz certa, com a música certa, do jeito certo, mas sem edição, sem nada. Foi um conteúdo que eu criei em dois minutos e foi para a rede. E isso alavancou para mais de 100 mil pessoas, conhecendo o trabalho do Beto, mais de 400 seguidores no dia e por aí vai o movimento na nossa rede social. Vocês entendem? Ó, o pessoal viu, babei naquela torta. Cara, torta de chocolate belga do restaurante Oguro. Já vai o jabá do Oguro aqui. Pouco que Oguro. Baita torta. Baita torta, diga-se de passagem. Então, assim, ó, a solução fotógrafos, ela é legal, mas é importante você mesclar o seu conteúdo e ter essa consciência de que se você souber criar o teu conteúdo e ter esse equilíbrio de conteúdo, é a solução ideal para quem quer movimento na rede social, para quem quer conteúdo infinito, para quem quer pessoas conectadas na rede social, para quem quer vender sem vender. A rede social, a gente precisa falar um jogo diferente. Você não vai tratar a sua rede social como um cardápio, você não vai tratar a sua rede social como a página do iFood do teu restaurante, você vai tratar como uma rede social e vender muito por lá. Só que falando a linguagem da rede social. Isso vendendo serviços também. Se você é fotógrafo, criador de conteúdo, cara, pensa nisso também, de ficar mandando conteúdos para a rede que não sejam só aquela foto superproduzida, que seja um conteúdo mais palpável para as pessoas.